Olá, tudo bem? Eu sou a Arlene René e esse aqui é o 3PowerDose. O que é o 3PowerDose? Ele é um tratamento que contém uma fórmula restauradora que actua de dentro para fora, proporcionando brilho, maciez e força para a fibra capilar. A química do produto contém álcool, ceto-esterílico, brassica napuzeli, o de rosperon parque, kotchke, cloreto de cetrimetrinamonium, cinamomum, selenium bloom, cocos, nuceferaele, queratina hidrolisada e macrogol. Como se utiliza? Após o cabelo estar limpo e sem resíduos, você vai retirar todo o excesso de água do cabelo e aplicar o tratamento, mexa por mexa, realizando uma massagem suave. Após, vai deixar agir por 5 a 10 minutos e enxaguar, finalizando como desejar. Por que deve te utilizar? É recomendado realmente para um cabelo que está precisando nutrição, hidratação, reparação e reconstrução instantânea. E a melhor coisa do produto é que ele pode ser utilizado em um ambiente profissional no salão, como também o profissional pode recomendar um mantenimento para os cabelos que estão precisando de reconstrução em casa, como uma linha Home Care de tratamento instantânea. Tchau! 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 Tchau!